Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim com um vídeo rapidinho de finalização eu disse pra vocês no snap que um dia eu tava atrasada pra ir pro curso e eu não finalizei o cabelo pode-se dizer que nem foi finalização porque eu apenas peguei creme e passei nele de todo jeito bem pouquinho e corri e é como se fosse uma finalização pro dia a dia não que a gente fala, vai o cabelo todo dia mas, assim, meia da semana na correria, quando eu preciso lavar o cabelo pra me gravar, não vou sair eu faço essa finalização eu descobri ela e agora eu estou fazendo pra tudo, até pra sair porque ela deixa o volume perfeito ela só não deixa o day after porque, como a gente sabe a gente vai usar pouco creme não vai ficar pros outros dias o efeito vai saindo, o cacho ele é mais sensível e se você quiser com aquele meio que desmancha é simples, gente, é coisa rapidez é pra você fazer um pouco, dois minutos que você tiver e se você quiser saber, quiser aprender é só continuar assistindo então, gente, eu já começo com o cabelo na toalha pra sugar mais a umidade e ficar, tipo, já pro seco, sabe? eu gosto de finalizar ele quase seco eu pego esse creme da Natura pego um pouquinho na mão e vou passar em todo o cabelo geralzão, sabe? depois disso de aplicado o creme eu vou dar uma bagunçadinha o cabelo vou puxando a raiz pra deixar ele assim bem à vontade só bem deslechado e vou amassar simples agora amassa como eu sempre digo até a mãozinha da câmbia depois eu vou fazer uma fitagem na franja porque minha franja tem uns cabelinhos novos, né? pô, meu Deus eu não sei se é Joelma minha franja tem uns cabelinhos novos e fica ruim se eu não fizer mas se você não tiver isso não precisa fazer nada na franja só finaliza como o cabelo inteiro depois eu venho com esse creme da Salon Line junto com esse relaxante natural um gelzinho e misturo os dois pego um pouco do creme e aplico uma moedinha assim do gel e vou aplicar nas pontas do cabelo pra firmar mais feito isso, prontinho só esperar secar e quando secar você vai amassar como sempre então é isso, gente vocês viram que coisa fácil, gente que coisa simples de fazer e rápida pra você fazer qualquer hora tipo o meu cabelo no dia que lava eu não gosto porque ele fica muito baixinho e eu descobri a sua finalização e eu tô fazendo direto direto, direto, direto pra mim compensa eu, tipo assim a gente não vai ter tanto DFT como eu falei porque é uma finalização rápida não tem estrutura é só passar creme e pronto mas pra mim compensa porque eu amo volume então se você gosta de volume essa opção é uma mão na roda pra você então se você gostou avale o vídeo se inscreve no canal pra não perder mais nada comenta aqui embaixo o que você achou e é isso aí, gente um beijo fiquem com Deus e até a próxima